Oi amigos, o conhecido e aguerrido Antônio Vieira de Abril Carequinha está aqui na avenida Padre Luiz Brasileiro fazendo a sua caminhada no final da tarde fala Carequinha, o que o pessoal quer te ouvir boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes do Alemão Beloso olha meus amigos, eu estou bem com certeza, só não estou muito bem porque infelizmente fala aqui Carequinha, olhando para cá, você está sendo filmado pode falar infelizmente o que eu posso dizer é o seguinte, que eu estou bem estou bem e estou mal porque não estou caminhando e não está fazendo o que gosta né Carequinha, que era estar indo para a praça, para o estádio vou indo para a praça, encontrei meu grande amigo está me acompanhando você aqui, para mim é uma alegria, quando você me topou ali e disse Carequinha me deu aquele abraço ali você é do meu coração Carequinha para mim foi uma alegria muito forte você, ontem mesmo eu na hora do jogo, eu estava assistindo o jogo pelo rádio tu chorou Carequinha? eu chorei, eu chorei porque aquela aquela vontade de de eu chorar é demais né se eu não choro direito porque você sabe a pessoa quando está doente ele não chora direito você tem saudade da sua rotina né Carequinha? é verdade mas bora dizer ai mamãe ai mamãe ai meu filho ai meu filho e o Olavo? o Olavo rapaz é grande amigo ele também quando vem aqui vai alencar Daniel visita é visita manda um abraço por trás para quem? eu vou mandar um abraço por trás é é por Dorge por Dorge né Dorge Antônio João Antônio João e aquele homem lá de São Paulo não pode faltar tu lembra o nome dele? deixa eu ver deixa eu ver o homem lá de Bragança Paulista nosso conterrâneo é rapaz eu me lembrei dele o de seu rapaz o de seu o de seu abraço por de trás para ele né é para ele então Daniel meu abraço por de trás é maldado mas tem que aceitar tem que aceitar eu sei aceito ou não eu vou e se eu ver eu carro por de trás e dou um abraço porque são meus amigos valeu velho